Sulbras, recuperação de cilindros e válvulas pneumáticas para a indústria em geral, com destaque para a indústria gráfica e de embalagens, modelos à pronta entrega e à base de troca. E ainda, revestimento de poliuretano em roletes, roldanas, rolos e peças especiais. Retentoressulbras.com.br Félix Paki, comércio de embalagens, a mais completa linha de filmes stretch do mercado. Soluções pensadas para otimizar o trabalho da sua empresa. Acesse felixpaki.com.br e conheça nosso trabalho. Rispe Ferragens, uma linha completa de puxadores, dobradiças e trancas, além de suporte para prateleiras, uma variedade à sua escolha para fazer a diferença no seu projeto. Rispe Ferragens, há mais de 40 anos, trabalhando com comprometimento e respeito. RS Grill, sua churrasqueira em grande estilo. Conheça a nossa linha de kit grill e encontre o modelo ideal para o seu espaço. Grilhas com canalitas removíveis para facilitar a limpeza. Tamanhos padrões e sob medida. Acesse rsgrill.com.br Com os fornos de esteira contínua da G Galã, você tem agilidade e baixo custo na produção de pizzas e esfirras. São fornos de alta produtividade, qualidade e segurança, que otimizam o tempo de trabalho da sua pizzaria. Garantindo pizzas e esfirras prontas em dois minutos. Acesse gegalã.com.br Ultratec, referência em fabricação e manutenção de lavadoras ultrassônicas, secadoras térmicas e serviços de caldeiraria. Além do fornecimento de produtos sanitizantes para equipamentos que utilizam tecnologia de limpeza por ultrassom. Atendimento aos mais diversos ramos e segmentos. Acesse o site ultratec.ind.br e conheça nosso trabalho. Constal Empreendimentos. O sonho da casa própria ao seu alcance. Conheça nossos projetos e conquiste o seu imóvel. Inovação e experiência que resultam em qualidade e satisfação. Acesse constal.com.br e saiba mais. Conheça em Leme Santa Cruz da Conceição o Armazém. Padaria, confeitaria e mercearia em um único lugar. A qualidade e receptividade que você procura e merece. Venha tomar um café com a gente. Armazém. Em Santa Cruz da Conceição e Leme. NAG Abrasivos. Indústria brasileira fundada em 1986. Solução técnica em rebolos abrasivos. Desbaste, corte, afiação ou acabamento. Rebolos especiais de alta performance. Empresa certificada ISO 9001. NAG Abrasivos. O rebolo certo. Mundo empresarial. Oferecimento de... Farenberg. Fabricante global de soluções em climatização de painéis elétricos. Tecnologia de sinalização e refrigeração industrial. Líder no setor de eletro e tecnologia. Acesse farenbergusa.com e conheça o nosso trabalho. Montonê Museu da Cachaça. Sua opção de entretenimento em salto. Venha nos conhecer e saborear deliciosas cachaças. Mais de 200 opções de rótulo para venda. E ainda, cerveja, petiscos e boa música. Rua Astúrias 516, Jardim Icaraí, Salto. Um bom dia para você que acompanha aqui comigo o programa Mundo Empresarial nesse domingo de carnaval. Nós teremos hoje muitas histórias de sucesso. Veja os destaques do dia. Hoje no Mundo Empresarial você vai conhecer a Atom Energia. Empresa com sede em São Paulo. Especializada no investimento, desenvolvimento e gerenciamento de ativos de energia renovável. Hoje no programa Mundo Empresarial você vai conhecer a história da IC Consultoria. Uma empresa especializada em consultoria financeira. Você acompanha isso e muito mais. Já pensou em reduzir os custos da energia utilizada na sua empresa e junto com isso contribuir com o meio ambiente não emitindo poluentes na atmosfera? A Atom Energia te mostra como. Trazer um benefício econômico para o consumidor final com incentivos de energia limpa e sustentável. Além da simplificação e poder de decisão para os clientes. Essas foram as missões que ajudaram na criação da Atom Energia que foi fundada pelo administrador de empresas Daniel Maia. A empresa tem sede em São Paulo e deu início às atividades em 2017. Ela nasceu, a empresa lá atrás, a partir de uma oportunidade de investimento de uma fazenda solar lá no norte de Minas Gerais. De forma que a gente percebeu que se tinha uma proposta de valor muito óbvia. Era uma proposta de valor que incluía, além do benefício econômico gerado para o cliente final, também o apelo à sustentabilidade. A Atom é focada no desenvolvimento de energia renovável, em especial nos segmentos solar e energia distribuída, com atuação em nove estados brasileiros. A empresa realiza o investimento, desenvolvimento e gerenciamento de ativos de energia renovável, energia solar. A gente teve que desenvolver parcerias. Hoje a gente tem três empresas de engenharia que são parceiras. E aí a gente começou, nesse processo, a entender um potencial de crescimento muito grande, na medida em que falava com os nossos consumidores, potenciais clientes, que queriam o selo da energia verde, que queriam que fosse energia fotovoltaica. Nas últimas décadas, o mundo tem passado por uma revolução tecnológica, o que tem mudado a forma como agimos e vivenciamos a nossa realidade. Hoje, por exemplo, temos muito mais consciência da nossa função na sociedade. E com a energia não é diferente. Tanto que a Atom já planeja o futuro, observando a demanda social para apresentar soluções no segmento. Eu acho o projeto de usar o biogás, na verdade o gás metano, que é produzido no lixo, um projeto muito bonito. Mas por que também não passar a atuar em outros segmentos, com maior diversidade de clientes e sempre com energia limpa? Essa é uma das metas da Atom para os próximos três anos. A gente está cercado principalmente de brasileiros, sejam os nossos investidores ou clientes. Tem muito do DNA brasileiro. Nesse momento que a gente está desacreditando do nosso país, eu acho que esse caminho que nós estamos abrindo para essa rede de parceiros é importante. Conheça agora uma empresa que pode te auxiliar na resolução de problemas e proporcionar constantes melhorias nas áreas de finanças e gestão do seu negócio. Estou falando da IC Consultoria. Em um cenário cada vez mais competitivo, manter um negócio em crescimento sólido e lucrativo é uma tarefa difícil. O planejamento financeiro é um dos pilares mais importantes de qualquer organização que busque bom desempenho e sucesso. Com a ideia de ajudar empresas nesta missão, é que nasceu a IC Consultoria, especializada em finanças corporativas, gestão empresarial e de governância corporativa. A empresa foi fundada e é comandada pelo administrador e contador Marçal Junqueira, que tem em seu currículo experiências de trabalho em empresas nacionais e multinacionais, além de atuação fora do Brasil. Com uma bagagem muito grande de grandes empresas de consultoria e auditoria no passado, associada a uma carreira executiva como controller, diretor financeiro, a bagagem profissional me permite ajudar todo o empresariado brasileiro com conhecimentos e no crescimento das empresas. Seis em cada dez empresas fecham com apenas cinco anos de atividade. Para não entrar nas estatísticas, muitos empresários têm apostado na consultoria financeira. A IC Consultoria é especializada neste segmento e atua com foco na solução de problemas, com um plano financeiro totalmente customizado, de acordo com a necessidade de cada empresa. O capital de giro da empresa é o que move ela, é o combustível dela. Então, quando mal gerido, pode levar a empresa a uma situação de praticamente falência. Então, gerir o capital de giro vem de gerir bem o negócio. A equipe da IC Consultoria é composta por profissionais especializados, com sólida experiência adquirida em grandes projetos executados para os mais diversos segmentos do mercado. Como a bagagem é notadamente na área financeira, então, ajudar as empresas na área financeira. Pela vivência e dos dois lados, então, somado-se isso, a gente pode ajudar bastante o empresariado em suas gestões. Diferente de um escritório de contabilidade, a IC Consultoria atua com foco principal no atendimento personalizado com soluções customizadas. O objetivo é apoiar as empresas na resolução de problemas e orientá-los em projetos de crescimento de seus negócios, de forma sustentável de longo prazo. Como o Brasil está retomando aí uma base para crescimento, é previsto um crescimento agora para os próximos anos. Tem todo um aspecto, tanto de compliance, quanto de governança corporativa, e como a gestão financeira, que são importantes para poder fazer uma fusão e aquisição ocorrer. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Então, não sai daí. O ambiente é acolhedor e o atendimento é personalizado, e aí as clientes se encantam. Aqui no Benedict, os cuidados com a beleza viram motivo de comemoração. Está planejando sua festa de casamento? 15 anos ou formatura? O grupo Pupurri tem tudo o que você precisa em um só lugar. São três opções de espaços de diferentes estilos. Equipe de decoração, serviço de cerimonial e um buffet com cardápios deliciosos. Tudo para que você tenha a certeza de um evento memorável. Entre no site pupurri.com.br e conheça o nosso trabalho. Pupurri, transformando sonhos em momentos inesquecíveis. Descarte o óleo utilizado na sua empresa com quem sabe o que faz. A Evoluc é especializada em coletar óleo lubrificante usado e possui equipe e equipamentos de ponta, atendendo todas as exigências da lei e normas ambientais. Agende uma coleta. Evoluc lubrificantes. Seu óleo nas mãos certas. Quer deixar sua cozinha comercial mais completa e profissional? Com a nova Isso é Possível. Os equipamentos da nova indústria têm a eficiência e praticidade que você precisa. Uma linha completa de equipamentos para atender a sua necessidade. Seja qual for o ramo do seu negócio. Chapas, fritadeiras, processadores, conservadores de fritura e muito mais. Qualidade e custo. Benefício garantidos. Acesse novaindie.com.br e solicite um orçamento. Rúdice Bombas, uma vasta linha de motobombas da mais alta tecnologia e qualidade para alimentação de reservatórios e caldeiras. Combate a incêndio, irrigação, além de bombas especiais em aço inox, fronze e aço carbono. Acesse o site e saiba mais. Rúdice Bombas, trabalhando com você há 30 anos. Você sonha em construir o seu projeto residencial, comercial ou industrial, sabendo exatamente quanto vai gastar e quando a obra será finalizada? A Cronan Sistema Construtivo é a parceira ideal para que você realize este sonho. Através de um sistema inovador e inteligente, com paredes estruturais e industrializadas de concreto. A Cronan garante qualidade e redução de tempo na sua construção. Economia, agilidade e sustentabilidade. Acesse cronan.com.br Automatize e otimize as etapas de produção da sua indústria. A Lozung Brasil é especialista em máquinas, sistemas de equipamentos que reduzem tempo e custo com máxima qualidade. Eficiência e segurança para a sua empresa. Acesse lozung.ind.br Contrinex Brasil, especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de detecção para automação industrial. Fabricante líder de sensores desde 1972. Conheça os produtos acessando contrinex.com. Doutora Carolina Marquete, Dermatologia e Medicina Estética. Saúde, beleza e qualidade de vida através dos mais modernos procedimentos e técnicas. Homens e mulheres rejuvenescendo de maneira natural e equilibrada. Agende sua consulta. Ligue 159-8138-1616. A empresa que vamos conhecer agora vem se destacando no mercado de uma forma estressiva. Bem-vindo. Enfim, você chegou. Respire fundo. Sorria. Deixe as suas preocupações de lado. Receba o melhor que o mundo tem a lhe oferecer. Afinal de contas, você merece. Entre e sinta-se em casa. É com essa mensagem que as clientes são recebidas no Benedict. Frase gravada na porta de entrada do espaço que acolhe pelo seu aconchego. Eu gosto muito do atendimento dela, o carinho. Ela faz super bem. E eu gosto. Ela é muito atenciosa. Todos são muito carinhosos. Então eu gosto muito da recepção, da tudo. O Salão Benedict cuida dos pés e mãos dos clientes. Oferecendo serviços de manicure, pedicure e blindagem de unhas. E nessa área, o salão ainda oferece nail art e spa para os pés e mãos. Cliente por aqui vira mais que amigo, vira parceiro de negócios. O que aconteceu com a Fabi Lago, que hoje agrega serviços ao salão com atendimento personalizado e roupas exclusivas. É muito agradável o espaço e o pessoal é muito acolhedor. Então eu acabei vindo para cá como cliente, fazendo serviços de unha, de cabelo. E de repente estou aqui expondo as roupas, virei uma parceira deles. E todo esse clima de confraternização é reflexo do profissionalismo e visão de negócios da Maria Fernanda. Formada em administração de empresas e com expertise de anos de trabalho em multinacionais, a empresária sempre teve o desejo de ter o próprio negócio e optou pela área da beleza e bem-estar. Onde entendeu que poderia aliar a sua experiência de gestão com todos os cursos que fez na área de beleza. Quero ter uma empresa que tenha qualidade, que tenha preocupação com o feedback do cliente, se ele gosta. Trazer novidades, trazer algo totalmente diferente, não só voltado para a beleza, mas para a saúde e bem-estar aqui dentro também. O ambiente é acolhedor e o atendimento é personalizado. E aí as clientes se encantam. Aqui no Benedict, os cuidados com a beleza viram motivo de comemoração. As amigas se reúnem, daí vira festa, abre um frisante e aí todo mundo comemora aqui com a gente. O Salão Benedict deu certo desde a sua inauguração em 2018. Era para ser só uma esmalteria, mas já agregou toda a parte de cabelo e a cada dois meses, novos serviços foram sendo agregados, o que atraiu cada vez mais clientes. Já abri com vários serviços para ser totalmente diferente de só uma esmalteria. Hoje o salão oferece também depilação, designer de sobrancelha, alongamento de cílios e massagens que vão desde modeladora até relaxantes com pedras quentes e com velas. Mas a Maria Fernanda tem muitos outros planos para o futuro. Quero expandir os espaços, tenho uma ideia de ter franquias com o nosso nome para que a gente seja referência mesmo. Eu estive em Vinhedo para conhecer Andréia Avelar. Ela trouxe para o Brasil o homestaging, a arte de decorar para vender. Algo que vem trazendo grandes resultados no mercado imobiliário. Criada em 2017 por Andréia Avelar, a Insane Home Staging foi a primeira empresa nesse nicho registrada no INPI no país. Andréia trouxe o conceito de fora e viu uma lacuna no mercado brasileiro que precisava de um upgrade. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo no Brasil, aí eu fui para os Estados Unidos e lá eu fiz um curso de interior designer e eu conheci o homestaging. Comecei a trabalhar lá com o homestaging e vi que eu poderia trazer esse produto, esse conceito para o Brasil, que era uma coisa inovadora. O serviço prestado é praticamente o de embelezar casas que estão à venda, tornando-as mais atrativas ao público. O resultado tem sido notado, já que o prazo de venda de uma casa é em média de quatro meses e meio. A Insane procurou maneiras de viabilizar esse serviço no Brasil de uma forma prática. E com a certeza de que funciona, ela dá ao cliente a possibilidade de realizar o pagamento do homestaging quando o imóvel for vendido. A gente arruma, a gente decora o imóvel dele, tudo com o valor desprendido da empresa. Então ele só vai reembolsar esse valor depois que vender o imóvel. O objetivo principal é trabalhar em conjunto com o mercado imobiliário e assim trazer mais movimentação de vendas. Para isso, além da reforma e decoração, a Insane fica responsável pela gestão do imóvel, mantendo o local limpo e atraente. Eu fiz algumas parcerias com as imobiliárias, com quem eu trabalho também muito são os corretores e os próprios proprietários. Então depois que a gente começou a trabalhar, a desenvolver esse conceito aqui, muitos proprietários vieram para a Insane, buscar a Insane, porque viram que deram resultado. E claro, tudo isso é feito a um preço justo. Além disso, o cliente que deseja comprar o imóvel tem a possibilidade de adquirir todos os itens ou não. Se você gostou do imóvel, você quer comprar o imóvel, você não tem a mobília, você não tem o sofá ou a mesa de jantar, ou você se encantou com a decoração, você pode comprar a casa do jeito que está. Se você quiser alterar, ah, eu gostei do sofá, mas não teria outra cor, a gente altera a cor do sofá, não tem problema nenhum. A empresa está antenada às novidades de mercado e usa as redes sociais para alimentar ainda mais a sua divulgação. Recentemente, eles lançaram um programa no YouTube chamado Decorando para Vender. E com o sucesso, já estão providenciando a segunda edição. Um programa bem bacana que a gente mostra desde quando a gente pega o imóvel até a finalização dele, como é que fica, a diferença que dá, como realmente isso impulsiona a venda do imóvel e deixa ele bem mais atrativo. Uma empresa que conta com colaboradores bem treinados e preparados para lidar com qualquer situação faz toda a diferença no mercado. A Camatru Consultoria e Treinamento é especializada em desenvolver equipes e, com isso, ajudar nos resultados do seu negócio. Confira! Já são mais de duas décadas de experiência em empresas de grande porte no setor de bens de capital e atuação na área comercial em setores de mineração, fertilizantes, siderurgia, cimento, química e alimentos. Atualmente, Carlos ocupa a vice-presidência da Câmara Setorial de Cimento e Mineração. É diretor conselheiro e membro dos Conselhos de Mineração, de Eólica e de Competitividade. Cargos de participação ativa na Abimac, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, além de ser colunista da revista Agregados Online e escrever artigos para diversos outros setores. Mas o começo de carreira não foi fácil, foi no chão de fábrica. Eu, como sou técnico-ledo mecânico e engenheiro mecânico, entendia sempre que a engenharia era um meio, não um fim. Com a engenharia eu poderia fazer outras coisas além da engenharia em si. Eu vim desenvolvendo um trabalho na área técnica e, num momento, no fim da década de 80, percebi que realmente a área comercial tinha mais a ver comigo e eu fiz essa mudança de ser gerente técnico para ser engenheiro de vendas. Em 2014, Carlos passou a trabalhar exclusivamente na empresa que fundou, a Camatro, que oferece atualmente serviços como treinamento em company, consultoria comercial, palestras e cursos online. Uma coisa que eu acredito muito e aí consegui desenvolver aqui também para nós é a arte de encantar clientes baseado no jeito Disney. Esse é o título, vamos dizer assim, do treinamento. A ideia é de trazer o conceito da Disney para dentro das empresas, dentro da nossa sociedade. Ou seja, como é que eles pensam, como é que eles fazem para ter uma qualidade de serviço. Outras situações são levantamento de mercado, inteligência de mercado. Eu faço um trabalho que eu chamo de o mapa da mina, que é ajudar a equipe a determinar as possibilidades de negócios que às vezes não estão sendo enxergadas num primeiro momento. A Camatro desenvolve treinamentos específicos para cada empresa e entrega técnicas de desenvolvimento comportamental. Afinal, todos dentro de um ambiente de trabalho fazem parte do processo para obtenção dos resultados finais. No último mês de setembro, Carlos lançou no mercado este livro aqui, Como Vender Mais e Melhor, que visa ajudar as pessoas e as empresas a obter sucesso nas vendas. Além disso, várias estratégias já foram traçadas para os próximos meses, como o lançamento de um e-book, a introdução de mais jogos corporativos nos treinamentos e cursos que visam o melhor aproveitamento em feiras de negócios. Para Carlos, é importante o envolvimento de todos os setores de uma empresa para que o sucesso seja alcançado. Por isso, é essencial que os parceiros entendam que se querem multiplicar as vendas, é preciso treinar todas as suas pessoas. No meu entendimento, não adianta nada a pessoa ser excelente tecnicamente se ela não conseguir vender o trabalho dela. A primeira coisa é tentar vender o seu trabalho. Chegamos ao fim de mais um programa Mundo Empresarial aqui pela Band Mais e eu conto com a sua presença no próximo domingo. Nosso encontro está marcado. Acesse o nosso site, mundoempresarial.tv.br e assista a essas e outras histórias de sucesso que nós já compartilhamos. Acesse também as nossas redes sociais e acompanhe diariamente as dicas do mundo do entreendedorismo. E, claro, compartilhe com a gente a sua história de sucesso. Nos envie um e-mail para contato. Então, domingo, nós nos vemos de novo. Mundo Empresarial. Oferecimento de... Mourar e Ferreira. Especialista em mão de obra para serviços em residências, comércios, empresas e condomínios residenciais e industriais. Inovando os conceitos de terceirização. Acesse murariferreira.com.br e conheça o nosso trabalho. IDL Obras. Mão de obra do básico ao acabamento. Tudo o que você precisa para construir ou reformar. Qualidade, confiabilidade e preço justo. Peça o seu orçamento. Ligue 11 97316 2029. Grupo Pronave. Há mais de 30 anos no Porto de São Sebastião, oferecendo excelência na prestação de serviços de operações portuárias, armazenagem, caldeiraria e despacho aduaneiro. Trabalhando de forma ágil e segura e com preços competitivos. O Grupo Pronave é sinônimo de competência e inovação tecnológica. Acesse pronave.com.br e conheça nosso trabalho. Belmonte Têxtil. Fabricante nacional de tecidos planos para os segmentos de decoração e vestuário. Inovação em qualidade que fazem a diferença no produto da sua confecção ou distribuidora. Produtos personalizados e exclusivos para atender a sua demanda. Coleções especiais. Feitas com a melhor matéria-prima. Pela marca que já é referência no mercado têxtil. Acesse o site e conheça. Belmonte Têxtil. Inovação em qualidade. Maria Cereja Restaurante Doceria. A sua opção de alimentação de qualidade em salto. Almoço com opções de pratos à la carte ou self-service. Além dos mais saborosos salgados, doces, bolos e tortas da região. E você ainda pode levar as delícias da Maria Cereja para o seu evento. São diversas opções de doces finos, mousses, bolos personalizados e muito mais. Venha nos conhecer. Maria Cereja, Rua Doutor Barros Júnior, 485, em salto. Usina dos Bags, a solução ideal para o armazenamento, transporte e descarte dos produtos da sua indústria. Big Bags novos, em qualquer quantidade, tamanho e especificação. Para qualquer tipo de produto, de acordo com as suas necessidades. Menos espaço e mais produtividade para o seu negócio. Entregue em todo o território nacional. Acesse usinadosbags.com.br e conheça as vantagens do Big Bags da Usina dos Bags. Saia da rotina. Visite o sítio Colonia 1, no alto da Serra de São Pedro. Aprecie a autêntica comida caipira feita no fogão a lenha. E deslumbre paisagens de fazenda. Faça sua reserva pelo WhatsApp. 19 9754-4824. Que tal renovar sua casa e deixá-la mais bonita e moderna? Com a Finesse Brasil Reveste, você tem o melhor em revestimento cimentício. E pode transformar qualquer ambiente com um cimento marmorizado. FinesseBrasilReveste.com.br Seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece pelo imóvel. A Probos Imóveis atua com excelência, te ajudando a escolher o imóvel ideal para moradia ou investimento. Consulte-nos. Probosimóveis.com.br Seu imóvel ou investimento é aqui. Global Mídia Comunicação. Soluções para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Especializada na produção de vídeos institucionais, vinhetas comerciais, videoaulas e gestão de marketing digital. Acesse globalmediacomunicação.com. Com a Finesse Brasil Reveste.com.br